Fala galera que assiste o meu canal, adivinha aonde eu estou galera? Nada pra fazer em casa, sabadão, é, peguei o drone Mavic Pro, estou com o Mavic Pro E trazendo pra vocês mais um registro dentro da minha cidade, estou aqui no Complexo do Cristo A pracinha ali galera, a suposta pracinha que eu desci com o drone do meu lado esquerdo passou Mas a gente vai jogar pra cá galera, vamos tentar aqui fazer um voo aqui com novos, né Novos ângulos diferentes dentro da minha cidade, com novas imagens, olha só Nós estamos aqui no bairro da Gave, estou no Complexo do Cristo, né Mas vamos explorar galera, vamos explorar, tentar trazer novas imagens, né Voando dentro da minha cidade de Murié, passando aqui perto dos prédios, olha aí É, vou tentar fazer um voo super baixo, olha só, aqui é onde estava o circo Não sei se vocês lembram aqui, ó, aqui, aqui é onde o circo foi instalado Olha aí, chegando aqui por cima da empresa aqui, vamos descer aqui por cima dessa empresa aqui galera Mas de olho nas fiações, olha aí, nesse perto da caixa d'água aqui Olha só galera, fazendo aquele voo super baixo, vamos descer mais E o maricão galera, o sinal está perfeito Olha, só falo, quando eu falo no sinal, a gente perde o sinal do drone, né E vamos explorar os matos aqui, os pastos, né, chegando aqui Nos pastos aqui, perto aqui da boate, aqui da Fó E vamos explorar, vamos explorar, vamos passar entre as árvores aqui, ó Vamos passar entre as árvores aqui, eu sei que aqui não tem fiação Vamos explorar ao máximo, pode ver que a exposição aqui, ó Está bem estourada aqui, né, as imagens do drone Mas vai ficar assim mesmo, não mexer na exposição não, vamos passar entre as árvores aqui galera O voo hoje vai ser aquele voo de adrenalina, né, aquele voo baixo O que é isso aqui galera? O que é isso aqui? Vamos chegar aqui para a gente ver aqui galera Eu não sei, na verdade a gente nem vem aqui nesse canto aqui, eu nem sei o que tem aqui Estou vendo ali, ó, já está andando para ler de longe, ó Fórum, Fórum da Justiça do Trabalho Olha só galera, olha onde é o Fórum da Justiça do Trabalho Nem sabia que era aqui, olha só o que o drone traz para a gente, olha aí Aí ó, Fórum da Justiça do Trabalho É, não sabia galera, sério mesmo, não sabia Fazendo voo com o drone a gente descobre as coisas, né Vamos explorar aqui por cima aqui galera, olha aí Olha só, fazendo voo por cima aqui do telhado Com bastante cuidado, né É, ter os controles aqui, tranquilo aqui nos dedos aqui Para a gente explorar, para a gente fazer aquele voo de tranquilidade Aquele voo, né, aquele voo baixo, aquele voo confiante Olha aí, já passando por cima dos telhados aqui Continua aqui no, no fórum aqui, né Olha aí, é, tirando fino aqui da laje Olha aí, tem várias proteções ali, arame farpado E vamos continuar nessa exploração galera Vamos continuar nessa exploração Falei para vocês que eu vou tentar fazer um voo bem baixo, né Um voo de adrenalina, olha os fios aí ó Aí já tem fios, já está dando para ver os fios, né Então vamos que vamos Vamos explorar daquele jeito, do jeito que eu gosto Fazendo voo super baixo E hoje o voo ainda vai ser mais baixo Olha, pode ver, está quase esbarrando aqui no morro Aqui no alto aqui do pasto aqui Estou vendo o urubu lá, ó Vamos passar debaixo da fiação galera Vou passar, vou passar Vamos mirar direitinho aqui Vamos passar aqui debaixo dessas fiações todas aqui Olha só, tem uma árvore na frente ali E passei galera, passei Chegamos aqui no morro de pedra aqui Olha só, vamos para o outro lado aqui Porque pode estar descendo um carro Olha aí, já chegamos aqui galera No alto do morro aqui Não sei se vocês lembram Que eu fiz um voo aqui galera E tinha um carro que desceu esse morro abaixo aqui, né Mas graças a Deus não aconteceu nada com o rapaz Olha aí, já chegamos aqui nas torres Nas torres do morro da Fó Morro da Gávea E vamos, como sempre, né Fazendo a expensão nas torres E o dia está nublado galera O dia não tem sol hoje Sempre falando para você O tempo está mais para a chuva Estou fazendo um voo com uma Vic Pro Com o filtro ND8 Não embaçou Costuma embaçar, galera Quando o tempo está nublado assim Bastante úmido, né Costuma embaçar a câmera A gente só tira o filtro ND8 E dessa vez, opa Tem uma coisa errada ali na torre Galera, olha Olha uns fios soltos ali, olha Está vendo? Fazendo a expensão aí, olha Olha aí, quem dá assistência aqui Da torre da Gávea Dá uma olhada naquela fiação solta ali, galera Talvez você que esteja vendo meu filme Ou meu filme Os meus vídeos, os meus voos Talvez você que faz a manutenção aqui da torre, né Olha, tem uns fios soltos ali, galera E vamos descer por cima dessa caixa d'água aqui, galera Por cima da caixa d'água Não sei se vocês lembram Já fiz um voo por cima dessa caixa d'água de cimento Não tem água nenhuma ali dentro ali Tem bastante tempo que essa caixa d'água está desativada Opa Olha o que me chamou a atenção aqui agora, galera Olha, tem um carro parado ali Com porta-mala aberto O que esse rapaz está fazendo aqui, galera? O drone sempre bisbilhotando Olha só Se estiver fazendo alguma coisa errada aqui O drone vai trazer pra nós, ó Olha aí Olha o carrinho ali com Com a carretinha Olha o rapaz, ó Ele está guardando alguma coisa ali, galera, ó Olha só O que esse rapaz está fazendo aqui? Parou de fazer, ó Olha o drone, ó Olha, passando perto dele aqui Ele parou de fazer, galera Se ele está fazendo alguma coisa errada ali Ou certa, eu não sei, né? É O rapaz ali estava ali Em uma atitude suspeita Mas é Creio eu que deve estar pegando lenha ali, né, galera? Bom, não sei Deixa o rapaz quieto pra lá Vamos descer o drone aqui, galera Vamos descer o drone perto desse muro aqui Fazendo aquele voo super baixo, ó Está descendo o drone aqui na manha Do jeito que o Tom Drone gosta Fazendo aquele voo baixo Descendo o drone na manha E vamos passar nessa abertura Desse muro aqui, galera Vamos passar aqui Vamos passar aqui Será que tem arame farpado? Tem não, né? Costuma se colocar um farpado na abertura aqui Dos muros aqui Mas não tem não, galera, ó Olha aí Fazendo o voo do jeito que eu gosto Um voo super baixo Um voo de adrenalina mesmo Um voo mega baixo E aí, opa Tem outro rapaz aqui, ó Passou a mão no negócio ali Será que vai jogar no drone? Opa Vamos afastar, né, galera? Ó Olha lá Está esticando um arame ali Não está não Não está dando pra ver o arame, não Mas esticou alguma coisa E está puxando Deve levar por outro lá, ó Olha lá Deve levar o arame Para o outro rapaz lá E vamos explorar, galera Vamos continuar explorando aqui Fazendo o voo daquele jeito Aí Passando bem perto aqui da coluna Vamos Taca de pau aqui Nessa estrada aqui, né, galera? Vamos voar rápido aqui Pode estar alguém por trás do drone Que eu nem sei, né? Olha aí Vamos Taca de pau aqui no drone Ó Ó Olha só Fazendo aquele voo Com uma Vicão Uma Vic Pro Olha aí Pode ver que eles colocaram fogo ali Até a árvore Você só pecou a árvore Tudo O bambuzal aqui Aí A boate da Fó, galera Essa aqui é a boate da Fó Aqui É a Fó Já fiz voo aqui Vários voos aqui Tô tentando aqui Renovar uns voos aqui Pra, né? Trazer aqui pra vocês Grande emoção do voo Super baixa E a Fó, galera Pra quem não conhece a Fó Casa noturna aí Que funciona aqui no morro aqui Na Gávea, né? Olha aí É A cidade de Mureaé Né? Já fiz vários voos Né? Mostrando pra vocês aqui Alguns bairros daqui Da minha cidade Tô tentando fazer um voo aqui Bem baixo Mostrando pra vocês A grande emoção De pilotar um drone Quando a gente se usa O óculos VR Box Lente de vidro Essa é a emoção, galera Ó A emoção é como se fosse um pássaro Falar em pássaro Olha, ó A mascotinha em cima do posto Deixa os bichinhos quietos ali, né? Olha aí E saindo aqui na BR-356 Olha, o bairro da Gávea Tem algumas empresas aqui Né? Tem algumas casas Inclusive ali na frente Ali, ó É um supermercado E vamos explorar Vamos continuar A nossa exploração Né? Fazendo o voo Daquele jeito Do jeito que o Tom Drones gosta Lembrando a vocês Quem não é inscrito no canal Né? Inscreva Ativa o sininho Olha o viaduto Aqui embaixo Aqui, ó A gente vai tentar jogar o drone, né? Lá no rio Muriaé Olha Olha só como que tá A água do rio Muriaé, galera Tá bem encardido Ontem choveu bastante, né? E a água do rio aqui Subiu legal Mas Né? Olha aí Descendo o drone Daquele jeito E deu uma perda de sinal Olha só o pato lá, galera O patinho lá Dentro do rio É Olha só Então, lembrando a vocês Não faz parte Aí, prefeitura Muriaé, ó Lembrando a vocês Que não faz parte No canal Tom Drones, galera Se inscreva Ativa o sininho Pro YouTube Lembrar vocês de novos voos E vamos que vamos Junto nessa grande emoção Pra trazer grandes voos Pra vocês Do tipo, né? De voos assim Aí Tô cansado já De filmar pra vocês A minha grande Cidade maravilhosa, né? Cidade Muriaé É o complexo do Cristo É o Cristo ali Mas eu vou sempre trazer Voos pra vocês Assim, galera Voos de grandes emoções De grande Adrenalina Aí o complexo do Cristo Né? Quem não conhece Complexo do Cristo Pode vir aqui, galera Visitar Quem estiver De passagem Na nossa cidade de Muriaé Pode vir no complexo do Cristo Só se chegar dentro de Muriaé Perguntar onde fica aqui O complexo do Cristo Rapidinho Alguém vai te informar E é onde o drone Já tá enfiando a gente, galera Olha só Olha aí Onde o drone trouxe a gente Várias muambas aqui, né, galera? Será que mora alguém aqui? Olha aí Olha só Várias muambas ali Várias coisas em cima da casa, né? Onde o pessoal guarda as coisas Tudo em cima da casa Chegamos no quintal aqui, ó Vamos passando perto da Ferrari Olha aí, galera Chegamos aqui na rua Estamos aqui no quintal Fiação na frente aqui Vamos passar por cima Dessa fiação preta aqui E vamos chegar ali, galera Fazendo o voo daquele jeito Opa, opa Nossa Meu Deus do céu Esbarrou o drone Na fiação, galera Esbarrou o drone Na fiação Uma Vicky Pro Deu uma balançada Pensei que o drone Ia virar agora Se o drone virasse ali, galera Ia desligar Ia cair na rua ali, né? Galera Será que que quebrou alguma hélice? Porque esbarrou na fiação Chegou ali, né? Quase tombar Caramba Que aperto, galera Que aperto Olha só, galera Que aperto que eu passei, galera Que aperto que eu passei, ó Chegamos aqui no complexo do Cristo Né? Rapaz Estou tremendo aqui em pé, né? Estou tremendo aqui em pé Passando aqui entre as árvores Aqui no complexo do Cristo Vamos mostrar pra vocês aqui, galera Né? Por baixo aqui do Do Cristo aqui Da estátua Mostrando pra vocês o lugar aqui Olha só Rapaz Estou tremendo aqui, galera Estou em pé aqui Mas estou tremendo aqui Mas agora que eu já fiz o Já passei o aperto Vamos tentar mostrar pra vocês aqui, galera Esse lugar aqui embaixo Que não deve vir ninguém não, né, galera? Parece que está, né? Tudo sujo aqui Mas o lugar mais frequentado é aqui, galera, ó Vamos levar vocês ali, ó O pessoal deve estar ali Pra tirar foto, né? Olha, ó Tem gente ali no pé do Cristo ali Olha só Tem um barzinho aqui do meu lado direito Tem uma capela ali Olha só Vamos levantar o drone com cuidado aqui Senão daqui a pouco Nós entro debaixo do sovaco Do Cristo ali, né, galera? Aí, ó Olha o Cristo aí, ó Fazendo aquela órbita Aí Ele de braços abertos aí Na cidade de Muriaé Olha só Bom Fazendo aquela órbita E lá embaixo lá Tem um bar lá Que, né? Olha Família, né? Vem aqui A noite funciona aqui O pessoal vem aqui E, né? É... Família Toda vem aqui E... Alegria total, né, galera? Olha só Olha aí Vamos tentar descer aqui, galera Já passei um aperto já com esse drone Já esbarrou na fiação Né? Agora até Tô com medo de descer mais o drone aqui E por quê, galera? Eu não sei se tem fiação aqui Vou passar debaixo do Cristo aqui Olha só Que sensação muito bacana Lugar que vem muita gente mesmo, galera Vem a família aqui Vem muita gente aqui nesse lugar aqui Um lugar bacana mesmo pra trazer a família, né? Um lugar muito tranquilo, né? Olha aí Agora eu vou levar o drone aonde a gente esbarrou Então... De propósito Eu vou levar o drone agora, né? Vou levar o drone lá, galera Vamos descer O que é isso aqui? O que é isso aqui? Um caixote? Um sinal pra mim Que deu uma quadriculada Mas vamos chegar lá, galera Vamos ver aonde que o drone quase bateu Não, quase não, né? Bateu realmente na fiação ali Quase que o drone caiu, galera Agora já tô mais tranquilo Mas com cuidado agora, galera Eu sei que tem fiação aqui agora Vamos passar bem perto aqui Vamos passar bem perto Eu creio que nesse tal aqui, ó Você lembra? Olha aí Lembra, gente? Ó Nesse fio preto aqui Esbarrei logo nessa fiação aqui Pra você ver, né? Bem perto, né? Já não... Praticamente quase encerrando o voo Mas aí Voltei Pra mostrar onde eu esbarrei com o drone na fiação Olha aí O complexo do Cristo Tem algumas casas por aqui, né? Do lado aqui do... 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 Do Cristo aqui Olha aí Vamos descer o drone, galera Vamos descer o drone Vamos descer o drone Estou atrás ali Olha o sinal O sinal do Mavic Pro Excelente Eu sei que não tem fiação aqui, ó Então posso descer o drone tranquilo Vou descer mais Mais Sei que tem fiação do meu lado esquerdo, né? Ou do meu lado direito, né? Tem algumas fiações ali Que arrebentou ali Não sei se foi por causa da chuva, né? Olha aí Vamos descer bem devagarzinho aqui Porque costumo descer Ó, passar carro aqui, né, galera? Aí as fiações arrebentadas aí, ó Arrebentaram aqui algumas fiações Mas vamos descer o drone mais ainda Aí, agora Tá tranquilo Tá de boa Vou tentar passar entre aqueles Aqueles galhos ali, galera Ó, entre a plantação aqui Não sei que planta é essa aqui Vamos... Parece que tem Né, um Um outro Aqui, ó Ele passar no meio aqui Mas aí no meio ali, ó Olha Tem que passar com bastante cuidado Depois que aconteceu aqui A gente fica meio nervoso Mas deu pra passar Entre as plantas ali Uns paus ali pra cima Ali das plantas Olha aí Aqui um lugar muito bonito Muito agradável, galera Muito familiar, né? Muito família Muito família Olha só Lugar sensacional Já fiz vários voos aqui, galera Vários voos, né? Não me canso de fazer voo aqui nesse lugar Lugar muito bacana de fazer voos Olha, ó Vamos... Opa, como é que o drone puxa pro lado do Porsche, ó Tirei a mão dos sticks aqui Pra... Pro drone parar, né? Só tirar a mão dos sticks Que ele para, né? Olha aí Tentar entrar aqui dentro desse... Desse cercadinho aqui, galera Vamos tentar entrar aqui dentro do cercadinho Olha aí Vamos tentar jogar mais perto da parede Olha aí Olha aí Tá precisando dar uma... Uma geral na pintura aqui, né, galera? Tá precisando de fazer... Aqui um trabalho de pintura aqui, né? Olha aí Vou acelerar o drone aqui, galera Vou acelerar o drone aqui daquele jeito, ó Tranquilo aqui agora Confiante, olha só Mas passei um aperto, galera Passei um aperto O drone chegou a esbarrar na fiação Mas valeu a pena fazer os voos aqui Mega baixa Valeu, galerinha E até a próxima Se Deus quiser Um grande abraço Teu amigo Tom Drones Tchau Tchau